Olá, a partir de agora começa o boletim direto da redação aqui da Diário TV. Você vai acompanhar as informações mais importantes, noticiário, do que mais importante acontece em Teresópolis, direto da nossa redação aqui da Diário TV e do Jornal Diário de Teresópolis. E a gente começa falando de um assunto muito importante, que é a prisão de um suspeito de ter cometido assaltos que assustaram muita gente, principalmente lá no bairro do Mildon. A gente acompanhou na semana passada a situação de um homem que foi flagrado até por câmeras de segurança usando um chapéu de palha e um facão, entrou numa agência lotérica ameaçando funcionários e pedindo lá o dinheiro. Acabou que não conseguiu levar o dinheiro da lotérica, mas foi até uma loja lá no Mildon mesmo e levou o dinheiro, levou cerca de 3 mil reais, assaltou uma outra loja e no domingo voltou a cometer esse crime, só que em um posto de combustíveis na Vars. E a boa notícia é que nesta segunda-feira, agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar conseguiram prender o suspeito. Para vocês verem, o que foi arrecadado junto a ele foram dinheiro, a faca e o tão famoso chapéu. E isso foi possível graças à identificação de uma policial que estava de apaisana, estava de folga, mas acabou verificando e identificando o suspeito no centro da cidade, próximo à igreja de Santa Tereza, e informou aos seus colegas do 30º Batalhão, que estavam ali no patrulhamento do RAIS, e foram até o sujeito que estava entrando no shopping New Fashion e com ele foi encontrado todo esse material, dentro do carro dele inclusive, a faca estava com ele, mas o dinheiro, o chapéu dentro de um veículo que ele estava, que foi considerado, foi descoberto, estava de posse dele e de acordo com os policiais ele teria então assumido a autoria dos crimes. Parabéns então aos policiais do 30º Batalhão, importante aí a gente, nesse combate à criminalidade em Teresópolis. Não só nessa ação, como também na ação de coibir uma situação que vem atormentando muita gente, porque é perigoso a situação nas noites de Teresópolis, de alguns carros praticando racha, e depois de muitas denúncias, o 30º Batalhão decidiu fazer uma ação especial e permanente para coibir os rachas em Teresópolis. E já vem surtindo efeitos. A gente teve a notícia, a partir do 30º Batalhão, de que um carro foi apreendido e o motorista multado após essa ação para coibir os rachas ou pegas, como são popularmente conhecidos. De acordo com o que foi relatado pelos agentes envolvidos na ação, quando realizavam patrulhamento no centro da cidade, verificaram próxima à prefeitura o automóvel fazendo uma arrancada brusca. Quando fizeram a abordagem, descobriram que o condutor do veículo não tinha CNH e foi então emitida a multa e o veículo foi recolhido para o depósito municipal em três córregos. E essa ação, de acordo com o 30º Batalhão, vai continuar ocorrendo. Foi esse o primeiro e, pelo jeito, se houver mais, com certeza vai haver a ação contra esse tipo de corrida clandestina. E a gente verificou que também há muitas denúncias, outras denúncias, sobre esse tipo de ocorrência, não só na cidade, como em localidades no interior, bairros do centro, no alto. E essas denúncias estão chegando ao 30º Batalhão e, com certeza, vão surtir mais efeitos. Ainda no noticiário policial, agora a gente fala sobre apreensão de drogas, dessa vez com um menor de idade. Você vê aí a quantidade de drogas que foi apreendida, que as equipes receberam informações sobre o tráfico de drogas na entrada dos sete tanques no Rosário. No local, os policiais militares abordaram o menor suspeito de atuar no tráfico da comunidade e, com ele, uma sacola com 29 tambosão de cocaína de R$ 25,00 e 43 pinos de cocaína. O menor material entorpecente foram conduzidos, então, para a centésima décima DP, como você vê aí essa quantidade toda de drogas com o menor, que, infelizmente, é utilizado como peão do tráfico para poder movimentar esse dinheiro e fazer essa venda. Agora vamos falar sobre Teresópolis, essa movimentação nesse momento de adaptação à volta da normalidade, que ainda não chegou, mas a gradual volta à tentativa de voltar a uma normalidade que a gente teve durante a pandemia, esse isolamento, essa quarentena, mas muita coisa ainda está complicada. Como a gente já falou aqui essa semana, a questão das filas gigantescas em portas de comércio, mas em portas de banco está ainda pior. Veja só como ficou nesta terça-feira. A agência da Caixa Econômica Federal parecia mais... Não dá nem para ter ideia da quantidade de pessoas, porque fez a curva ali no Parque Regas e na Rua Manuel Madruga, ali próximo à Praça Olímpica. Olha só o flagra do Repórter Cacau, ali no Parque Regadas. A fila já fazia a curva ali na Manuel Madruga, próximo ali ao Shopping Várzea, e vai subindo regadas até a agência da Caixa Econômica Federal, para você ver como que está essa situação. Tem que respeitar aquele distanciamento entre um metro e meio e dois metros, o mínimo para se respeitar, então a fila fica ainda maior, mais longa ainda do que o normal. E sabemos também que devemos tomar todo cuidado, mais uma vez, aquele alerta, porque agências bancárias vêm sendo fechadas constantemente por conta de pessoas sendo verificadas com o vírus. A partir de exames, são diagnosticadas com o vírus, e com isso as agências têm que ser fechadas, têm que ser higienizadas. E essa é uma situação que todo mundo tem que tomar cuidado, porque se isso acontece é porque tem gente que está contaminada e não sabe que está, porque está frequentando a agência, está fazendo tudo o que tem que fazer, e está passando o vírus para outras pessoas que também estão indo para as agências bancárias. Muito cuidado, tome sempre o maior cuidado possível e use máscara. Chegou a hora da gente trazer para você as informações da contaminação, do balanço do Covid em Teresópolis. E foram anunciados mais 60 casos em Teresópolis. Hoje, nesta terça-feira, mais 60 casos a Prefeitura informou de contaminação para o Covid de acordo com os exames laboratoriais. E a gente destaca aí nessa lista que está no site da Prefeitura, a quantidade de pessoas oriundas de Água Quente, da localidade de Água Quente, Santa Rosa e Bom Sucesso. Principalmente Água Quente, a gente pode ver muitos casos relativos a essa área. Água Quente, Santa Rosa, Bom Sucesso, uma enormidade. Com certeza, a grande maioria desses casos relatados, desses últimos casos, os mais recentes, entre 60, estão lá nessa área. E o que a gente pode tirar disso tudo, dessa lista, dessa listagem que está relacionando essas pessoas dessa área com os novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, a gente pode lembrar muito bem que há pouco tempo várias festas, muita aglomeração foi verificada em bom sucesso. O pessoal daquela área ali fazendo festa, fazendo aglomeração. E a gente mostra para você, relembra aí, quando o Cacau, já no começo do mês de julho, final de junho e começo de julho, flagrou essa situação aí. Na beira da estrada, muita gente ali já saindo, não só na porta do bar, mas também tomando conta de parte da pista ali do acostamento, uma aglomeração gigante. Olha só como que as pessoas acabaram desrespeitando tanto essa recomendação de não fazer festa, de não fazer aglomeração, e muita gente nem usando máscara sequer. A maioria ali nem máscara estava usando. O resultado a gente pode ver. No resultado desses exames laboratoriais, que de 60 casos, que já é um grande número, a maior parte é de pessoas daquela área. E muita gente aí acabou levando para outras, né? Se tem um contaminado, acaba levando para todas as outras em toda aquela área ali. Bom sucesso, Santa Rosa e Adirracências ali. Então, vamos botar a mão na consciência e tomar muito cuidado, porque essa contaminação pode gerar a morte de muitas pessoas, e é isso que a gente não quer. Vamos respeitar todas as regras, porque o Covid está aí, o Covid-19 está contaminando, e é muito perigoso para a saúde de todos. Chegou a hora da gente trazer para você uma curiosidade sobre Teresópolis. A gente volta a essa curiosidade que o jornalista e historiador Wanderlei Pérez traz para a gente com a foto do dia. Na foto do dia, três flagrantes interessantes da construção do SASE, Serviço de Assistência Social Evangelica em Teresópolis, na Rua Palmeira Maria de Oliveira, no bairro São Pedro, que foi inaugurado em 1964, no dia 22 de novembro, graças a Esther Santos, José Maria, Marieta Lucas e outras pessoas. E um espaço também que foi, por muito tempo, teve a dedicação do vereador Ezequiel do Amaral, que foi seu administrador por um bom período. E hoje, esse espaço, que era antes um hospital, se transformou no CEMUSA, que de vez em quando é fechado, é reaberto e não atende conforme deveria ao bairro São Pedro. Interessantes esses registros, né? Três imagens do bairro São Pedro, do SASE. Tá aí mais uma história legal sobre Teresópolis e nossa história. E com isso, a gente encerra aqui o nosso boletim direto da redação. Lembrando que, para você ficar mais informado, acesse nosso site netdiario.com.br. Acompanhe também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, com todos os vídeos, para você ficar bem informado, acompanhar tudo com mais detalhes. e lembrando que, a qualquer momento, a gente volta com outras informações aqui na nossa programação. Até já!